Vídeo cheio de grandes artistas, gente que fez parte da nossa história, participaram de novelas, filmes, gravaram músicas sensacionais e ficaram na nossa história. 20 famosos que partiram vítimas de overdose. Curte e comenta, bloco social. Começando! Oi gente, vamos começar esse vídeo pelo jovem ator Angus Claude. Quem foi ele? Ele participou da série Euforia, um sucesso da HBO Max em 2021 e também em 2022. A série estourou no Brasil até 2023 quando infelizmente o ator partiu. Ele participou das duas séries e tinha 25 anos de idade quando nos deixou em agosto de 2023. Leandro De Niro Rodrigues era neto do ator Robert De Niro. Na época, quando ele faleceu, a família também não revelou a causa da morte. Ele tinha 19 anos e sofria com problemas comportamentais. A família falava muito sobre amor com o jovem e infelizmente ele foi encontrado sem vida em meados de 2023. Muito jovem. A cantora Amy Winehouse era uma das maiores do mundo em 2012. Ela tinha apenas 27 anos, fez shows no Brasil e em boa parte do mundo. Sua música até hoje está ecoando por aí. Muita gente lembra que Amy Winehouse sofria com drogas, com álcool e teria sido vítima de uma overdose de álcool misturada com drogas aos 27 anos em 2012. O ator Antônio Firmino é um assunto delicado. A família diz que ele faleceu vítima de um ataque cardíaco fulminante. Ele tinha 34 anos de idade e participou de várias novelas da TV Globo, como Cobras e Largato, Salve Jorge. Foram muitos os sucessos. Alguns jornalistas comentaram que era um overdose, mas a família sempre negou. 34 anos, 2013. Muito jovem. Quem também era jovem e fez sucesso desde criança na série Nova York contra o crime foi Alcy Marjoris. Ele tinha apenas 27 anos de idade quando foi encontrado morto em Los Angeles em 2023. Na verdade, ele teve um comportamento e uma vida bem complicada. Ele sonhava em ser ator, mas quando cresceu, muita gente fechou as portas para ele. Ele acabou morando nas ruas e foi encontrado sem vida. Já o nosso querido Chorão foi com certeza um dos maiores nomes do rock brasileiro. Líder do Charlie Brown Jr., ele nos deixou em 2013, aos 42 anos de idade, quando misturou drogas e várias outras coisas, como bebida, e foi encontrado morto no seu apartamento em Pinheiros, região da Zona Oeste de São Paulo. Dolores Orordion era um dos grandes sucessos do Dickonberry, uma das bandas de rock mais disputadas dos anos 1990 e também 2000. Ela também fez vários shows aqui no Brasil e tinha 46 anos de idade quando foi encontrada sem vida em 2018. Ela misturou álcool e acabou dormindo em uma banheira de um hotel. Foi uma overdose acidental. Quem também foi vítima de uma overdose acidental foi a nossa querida Elisegina. Muitos amigos até hoje dizem que ela era meio careta e não sabia misturar bebidas, drogas, outra coisa. E ela teria feito isso aos 36 anos de idade, em 1982. É considerada até hoje uma das maiores cantoras do Brasil. Apesar da pouca idade, outro grande ator de Hollywood também foi vítima de uma overdose acidental. O ator Heath Langer, que participou de Batman, que foi indicado ao Oscar, partiu aos 28 anos de idade em 2008. Ele misturou álcool com remédios para dormir. O rapaz não sabia que isso era fatal e foi encontrado morto em 2008 em seu apartamento em Nova York. No Brasil também tivemos um caso assim. O ator Luiz Carlos Araújo. Ele trabalhou na novela Carinha de Anjo, do SBT. E teria, segundo a polícia, misturado álcool, drogas e uma sacola no próprio rosto. Acabou dormindo e faleceu aos 42 anos de idade em 2021, quando foi encontrado pela polícia sem vida em seu apartamento. Chegamos a um grande nome da história do cinema. Ela que protagonizou o mágico de Oz. Jude Garland foi um dos maiores nomes do cinema no último século. Ela sofreu durante toda a sua vida, sempre foi uma grande atriz do cinema, uma grande cantora e acabou misturando vários medicamentos. Foi vítima de barbitúricos, remédios para dormir, aos 47 anos de idade em 1969. Já o ator Logan Williams fez sucesso jovem, muito criança, quando participou da série Supernatural e também The Flash. Pois é, ele tinha 16 anos de idade, no auge da carreira, recebendo vários convites, quando infelizmente foi encontrado sem vida. 16 anos de idade, em 2021. Um grande dançarino, compositor, cantor, arranjador de músicas. Como falar sobre Michael Jackson? Ele, na verdade, foi vítima de remédios para dor e esses remédios acabaram tirando sua vida aos 50 anos de idade. O nosso rei do pop partiu em 2009. Já o ator Michael K. Williams partiu quando realmente estava no auge. Ele participou de O Acordo, O Rei do Crime e muitos filmes. Quando seria indicado ao Oscar, infelizmente foi encontrado sem vida, aos 54 anos de idade, em 2021. A família sempre negou que ele teria sido vítima de overdose, mas a polícia não pensa o mesmo. O nosso querido ator, Philip Seymour Hoffman, que participou de Jogos Vorazes, foi indicado ao Oscar, era considerado um dos melhores atores da sua geração. Também foi vítima de uma overdose de drogas aos 46 anos de idade, em 2024. Sabe um daqueles atores que todo mundo acha que não partiu? Pois é, grande ator do cinema e de séries. O cantor Prince foi um dos maiores nomes da música mundial nos anos 70, 80, 90. Ele competia com Michael Jackson. Foi encontrado sem vida aos 56 anos de idade, em 2016. Prince levava uma vida super reclusa, o que pra muitos não foi novidade. Outro grande ator que partiu muito jovem foi River Phoenix. Ele era irmão do Joaquim Phoenix, o Coringa. Pois é, ele estava no auge. No cinema mundial, só dava ele. Depois de Fica Comigo, Garotos de Programa e vários outros filmes. Ele foi vítima de uma overdose em 1996, no auge da carreira. E esse foi um dos assuntos mais comentados dos anos 90 nos Estados Unidos. Chegamos a Whitney Houston, que teve uma história bem parecida com Dolores Orordian. Ela também foi encontrada sem vida em uma banheira de hotel, depois que misturou álcool, drogas e acabou dormindo. Whitney Houston perdeu muito peso nos seus últimos anos. Faleceu aos 48 anos de idade, em 2012. Espero que você tenha gostado do nosso vídeo. Flávio social. Tchau, tchau.